Olá amigo, Salles Armeiro passando hoje para fazer apenas demonstração de três armas que são da minha coleção uma é essa Walter, uma Walter 765 é uma pistola que inclusive foi do meu avô, foi do meu pai, está no meu nome atualmente é uma arma que funciona perfeita, inclusive quando eu fiz segurança de autoridade eu usava ela é uma arma maravilhosa mostra aí João Vitor toda escrita é uma arma que inclusive, quando você faz a movimentação que o carregador está lá dentro ela faz a situação de parar com o retém da mesa, o retém do ferro olho aberto mas se eu puxar aqui, ela não volta, eu sou obrigado a tirar o carregador aí ela volta, é tudo original essa pistola inclusive é um dos meus bem querer essa outra é uma 635 é uma 635, inclusive essa pistola aqui tem uma história é uma pistola de 635 Taurus quando eu trabalhei como segurança de autoridade era de uma doutora e ela um dia chegou para mim e disse Salles, eu tenho uma pistolinha pequena lá que era do meu pai e como ele já morreu, ela tem documento eu não sei o que é que eu faço aí eu disse, bem pode entregar na Federal ela disse, não quer para tu não? eu disse, quero aí foi na época da anistia e foi regularizada no meu nome né e tem essa outra aqui que é meu xodó é uma 22 inclusive pistola também nenhuma tem munição e é uma das armas que eu quero bem são três armas da minha coleção uma 22 uma 635 e uma 765 essa aqui na época não era da coleção eu usava para defesa essas duas aqui foram sempre da coleção a situação de pecuaridade pecuaridade essas pistolas elas não tem extrator né vamos falar na palavra mais fácil né porque as vezes a gente quer botar uma palavra difícil e tem dificuldade essas pistolas na semelhança uma com a outra nenhuma das duas tem extrator são pistolas que inclusive é os ferros dela não tem extrator nenhuma nem a outra são da Taurus pistola que eu tenho certeza que já não existem mais eu estou mostrando aqui porque outro dia uma pessoa me disse rapaz essas pistolas da Taurus que não tem extrator como é que ela faz a extração do estojo bem pessoal é simples demais ela simplesmente faz a ejeção do estojo pela pressão dos gases então quando a munição está velha ela não vai ter pressão suficiente para fazer a situação da da parada né de rebolar o estojo fora agora quem dá o direcionamento do estojo é o ejetor pessoal está aqui ó 6,35 no meio 22 a minha direita e a 7,65 na mão esquerda essa peça aqui é retendo ferrolho e ao mesmo tempo ejetor essa peça aqui certo isso aqui hoje é só mais o dia da amenidade né é domingo passei a semana toda meio puxado hoje inclusive eu estou 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 gripado estou cansado né e aí eu queria na realidade mesmo era homenagear as mulheres que hoje é o dia né dia das mulheres em todo o nosso planeta inclusive eu tive ontem em uma palestra com o o professor Sérgio Sobreira né e ele tocou no assunto de onde o Salles muito observador ficou satisfeito com o que ouviu então segundo o professor Sérgio nós homens fomos a experiência fomos feito primeiro para que pudesse na realidade vinha a perfeição então Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher que veio com a perfeição a delicadeza e na realidade a forma com que pudesse gerar vida né então essas palavras do professor Sérgio Sobreira um grande palestrante da reunião que nós estávamos me fez entender e outra coisa também que ele falou que você tem que ter mesmo que seja em qualquer vídeo porque às vezes eu vou falar aqui para o pessoal pessoal bom dia boa tarde ou boa noite e aí o pessoal não rapaz ninguém fala isso não ele fala assim alô Sérgio Armeiro Sérgio Armeiro mas assim eu fui criado pelo meu avô e pelo meu pai que dizia quando você chega de manhã dê um bom dia quando você chega à tarde dê uma boa tarde quando você chega à noite dê uma boa noite e quando você encontrar um amigo pegue na mão e olhe a fisionomia dele mas você não precisa esmagar a mão da pessoa você só precisa que a pessoa sinta o seu calor humano e isso eu vi ontem também do professor Sérgio Sobreira que para mim foi uma grande facilidade a lembrar do que meu avô e meu pai me ensinaram e eu queria saber se vocês não vão se importar se daqui para frente em todos os meus vídeos eu deixar um bom dia uma boa tarde uma boa noite porque muitas vezes você recebe o vídeo mas só vai ver a noite muitas vezes você recebe o vídeo mas só vai ver a tarde ou vai ver no outro dia de manhã porque todos nós somos pessoas de responsabilidade e temos nossos compromissos e obrigação né então eu quero pedir a esse Brasil maravilhoso dos amantes das armas de onde o Salles Armeiro do Brasil que vocês na realidade tem um pouco de paciência comigo e que entenda a minha maneira de procurar fazer esse trabalho de uma forma em que vocês possam na realidade se sentir acolhido por mim tá bom bem montei as minhas três pistolinhas são três relíquias hoje em dia eu não uso elas mais para para a situação de defesa uso somente na coleção para mostrar para explicar para dar uma aula certo e agradecer mais uma vez o pessoal que viram o vídeo do capacete né pessoal vamos levantar essa bandeira vamos levantar essa bandeira dentro do Brasil Salles Armeiro Salles Armeiro apoiando os irmãos que andam de moto porque o que eu passei não quero que ninguém passe eu não quero que ninguém jamais passe o que eu passei é uma situação difícil então embaixo de um capacete tem uma vida tá certo muito obrigado não houve explicações de armas hoje mas estou esperando vocês decidirem vocês é quem decide o que eu vou fazer se monto as armas sem vocês verem ou se de repente as armas lavadas eu monto de uma por uma calmamente explicando para que vocês possam ter o conhecimento muito obrigado a todos e que Deus tome de conta de todos e abençoe a todos e bom dia boa tarde e boa noite amantes de arma Salles Armeiro do Brasil do Brasil Amém.